O Presidente da República, José Ramos Horta, ainda não definiu uma data para as eleições parlamentares. O Presidente da República, José Ramos Horta, ainda não definiu uma data para as eleições legislativas. Ramos Horta disse que vai fazer consulta com os líderes nacionais, sociedade civil, igreja, partidos políticos, incluindo partidos com assento parlamentar. O chefe de Estado salientou que vai discutir em breve com os líderes nacionais e partidos políticos com assento parlamentar antes de marcar a data das eleições legislativas. Acrescentou ainda que as eleições parlamentares devem decorrer com sucesso, a fim de não causar o fraude eleitoral. Os órgãos eleitorais estão preparados para a realização da festa de democracia. Manuel Alves e Domingos de Deus, na reportagem.